A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Paraupeba promove o Arraiá da SEMEC. As festas juninas organizadas pela Secretaria contempla as escolas municipais da cidade. Confira na matéria de Larissa Cristina. Depois de um longo período sem as tradicionais festas juninas e julinas nas escolas devido à pandemia da Covid-19, este ano de 2022, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Paraupeba, SEMEC, retornou com as festas trazendo um novo formato de comemoração, como revela Luiz Carlos Ferraz. Bom, a ideia nasceu de uma reunião com todas as gestoras das escolas municipais e a gente pensamos como fazer um evento depois de tanto tempo sem ter festas na área junina e julina e eu sugeri para todas que a gente fizéssemos num espaço só e surgiu a oportunidade de a gente fazer ali, em frente à Secretaria de Educação. E foi uma ideia aprovada por todas as gestoras do município. Em anos anteriores à pandemia da Covid-19, a SEMEC também realizou as festas juninas e julinas em um formato parecido com esse. Porém, os locais escolhidos não agradaram tanto a população, como lembra o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Paraupeba. É, assim, já teve algumas experiências, né, nós tivemos, acho que na parte de exposições, né, mas o pessoal reclamava que é muito distante de uma escola para outra. Tivemos aqui na área do, hoje, atual Supersor também, mas também o pessoal reclamava que não foi bom e veio a iniciativa de pegar uma área central e que está próximo, né, das escolas. E a estrutura que foi montada, né, a estrutura, eu acho que, assim, ela é um referencial mesmo, a estrutura de som, a estrutura de tendas para que as famílias possam ter tranquilidade. Além da estrutura física, Luiz Carlos Ferraz também ressaltou que outro fator primordial para o sucesso do evento e a grande participação popular foi a questão da segurança. Preocupamos com segurança, né, nós estamos com o apoio da Polícia Militar em todos os eventos, nós temos segurança contratada pela Prefeitura também dentro do evento. Então, assim, tem dado um resultado muito positivo, né, não só na questão do evento ser ali central, mas, assim, na segurança, na participação das famílias, né, nós estamos tendo uma participação, assim, imensa, da comunidade de cada escola e para as pessoas também da cidade que têm ido e gostado do evento. A representante dos gestores das escolas municipais, Liliana Rosária Monge, também comentou sobre o sucesso do evento e a repercussão dentro e fora das escolas. Então, aquela estrutura ali, ela ficou ótima, né, todas as gestoras, todas as festas que já aconteceram até hoje, é sucesso. A gente tem a comunidade, assim, a gente percebe isso na participação, né, da comunidade, do feedback, né, então eu tenho ouvido muito das famílias, é, a festa foi boa demais e já estão, assim, pensando na próxima festa, né, as crianças na escola adoraram, sabe, assim, até hoje, né, você vê que a da escola, sabe, não foi no dia 11, né, e até hoje os alunos, eles me veem, eles me perguntam, tia, que dia vai ser a próxima festa, né, então, assim, só a elogiar e agradecer. Aquela estrutura, aquele espaço que foi escolhido, muito bem escolhido, né, as estruturas das barracas ficaram mais abaixo ali, então tudo, assim, tudo casou muito bem, sabe, tudo colaborou para o sucesso da nossa festa. Liliana Monge conta que a CEMEC deu todo o suporte para a realização do evento, mas que cada escola foi responsável pela organização da sua festa. Todas as gestoras das redes, da rede municipal, das escolas, né, da cidade, nós nos unimos para estarmos juntas lá fazendo a decoração, porque a estrutura, então, estava pronta. Então, a decoração, nós nos unimos, fomos juntas lá, fizemos a decoração toda, né, e a questão das cumilanças, né, aí cada escola faz a sua, tem a sua equipe e até a questão de adquirir, né, ali os produtos, os itens para fazer, veio a participação, né, da comunidade escolar, né, os pais, os alunos, né, todos os funcionários, os comerciantes locais, né, e até muita gente que ajudou para poder conseguir fazer uma festa daquela, teve que fazer, assim, muitas, muitas pessoas envolvidas nisso daí. A representante dos gestores das escolas municipais também ressaltou sobre a importância de festas culturais como essa para a comunidade escolar. A questão da festa junina é uma festa cultural, né, não pode perder, eu acho que a gente passar para as crianças, né, é muito importante isso, a identidade de um povo, né, é uma festa folclórica que vem aí há de longos e longos tempos e onde tem ali uma interação, tanto da comunidade escolar como a comunidade, né, da comunidade para o Pebense, né. Neste final de semana do dia 2 e 3 de julho, acontecerá o último Arraiá da SEMEC. O secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte de Paralpeba convida a comunidade para participar. É, nós aí estamos aí nesse final de semana, né, no próximo sábado e domingo, encerrando o Arraiá da SEMEC e a gente quer convidar toda a comunidade, né, a estar participando. Nesse final de semana nós temos a creche, o Centro de Educação Municipal Elza Moreira, que vai estar fazendo atividade, as suas apresentações culturais e é uma oportunidade também de nós valorizarmos, né, a educação num todo, que muitas vezes a gente entende que a educação é somente dentro da sala de aula e a educação, ela tem uma amplitude muito maior. Então fica aí o convite a toda a nossa Paralpeba e vizinhos para que possamos participar desse encerramento do Arraiá da SEMEC. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Paralpeba, as escolas municipais da zona rural também fizeram parte do Arraiá da SEMEC, mas para facilitar no deslocamento dos estudantes e seus familiares que moram na zona rural, o Arraiá dessas escolas aconteceu dentro das próprias instituições, mas com suporte da organização do Arraiá da SEMEC. Arraiá da SEMEC.